Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Mais uma vez estou cá, neste canal Cláudio Antônio Romal, pronto, do YouTube, para este mundo virtual. Eu, como já tinha dito, neste mundo virtual, para quem quer aprender, sempre aprenda alguma coisa. E isto é muito importante, este fenómeno virtual que nos permite partilhar os conhecimentos, pronto, que vamos adquirindo ao longo das nossas caminhadas. Pronto, o assunto que eu trouxe hoje é muito simples. Como podem ver na tela, é esta mensagem, diz que você não pode enviar nem receber mensagens, porque não tem espaço suficiente para o fazer. Pronto, é muito simples. Muitas pessoas veem essas mensagens e ficam loucos mesmo sem saber o que fazer. Em o caso de duas pessoas que eu recebi ao longo desta semana, uma é aluna universitária, que pronto, queria poder receber mensagens da universidade, dos trabalhos, práticas e tudo mais, mas não podia. Deve de criar um e-mail para poder resolver esta situação, mas que não resultavam, porque já tinham muitos contatos do outro lado e aquilo não era a solução, claro. E outra pessoa que não é aluno, utiliza, pronto, essas tecnologias de correio eletrónico para questões profissionais. De repente, apareceu-lhe esta mensagem, não podia enviar nem receber mensagem. Ligou-me e, por incrível que possa aparecer, não fiz intervenção. Só expliquei o que é que havia de ter feito para poder continuar a utilizar isto. E pronto, ele fez aquilo e está salvo. Continua a enviar e receber mensagem. Ao contrário da aluna, eu tive de intervir para poder resolver essas situações, mas já lhe expliquei o que é que há de fazer caso isto venha a acontecer. Pronto, é assim. Geralmente, isto acontece porque, um, estou a falar do caso concreto do Gmail, que é do serviço Google, e também pode ser o utilizador de Outlook ou Outmail, o famoso Outmail de Microsoft. E essas, pronto, tem outras, outras formas, pronto, outras plataformas que fornecem serviços de correio eletrónico, mas eu vou falar simplesmente do Google e tocando um pouco do OneDrive, que faz parte do Outlook ou Outmail, se quiser. É assim, quando a pessoa tem o e-mail, como o Google é uma plataforma que tem vários, vários vários serviços, as pessoas muitas das vezes, instala o Google Drive. E quando instala o Google Drive no seu telemóvel, tanto no computador, configura este aplicativo como sincronização automática. Nesse caso, caso, qualquer mídia, qualquer, pronto, dados que é introduzido, dados estou a referir a imagem, vídeo, documentos e tudo mais, introduzido no computador ou no telemóvel, esse Google Drive faz atualização ou sincronização automática dos dados. Nesse caso, fica a guardar no cloud, quer dizer, na nuvem. E fica a guardar, fica a guardar, porquê? Chega um momento em que já não há espaço, porque o Google dá-te espaço de 15 gigas. Para todos os utilizadores de Gmail, tem 15 gigas par default, como dizem os franceses. Par default é padrão. Ok. E quando isto acontece, é que pronto, o Google Drive já gerou tantos, tantos dados, até que ficou vermelho o espaço que é dado, que é permitido pelo Google. Permitido não, que é dado, porque podes adquirir o outro tamanho de gigas, comprando, pode ser anual ou mensal, mas mais para anual do que mensal. Nesse caso, quiser 50 gigas, pagas ao serviço, neste caso, vais ter tanto espaço para poder sincronizar os seus dados. Vou explicar sobre as coisas aqui. Sincronizar os dados é muito importante, muito importante, mas também tem desvantagens. Sabe porquê? Quando tu sincronizas os seus dados, as suas fotografias e tudo que passa no seu telemóvel ou no seu computador, vão diretamente nesse aplicativo, que é o Google Drive, que guarda isto na nuvem, neste caso. Mas, se a pessoa, qualquer pessoa com má intenção, tiver acesso ao seu e-mail, vai com certeza ter acesso a toda essa documentação. E isto é grave. A pessoa pode utilizar isto para os seus filhos, que não vai te agradar. E isto é, pronto, grave. Mas, também tem vantagem. Muita vantagem tem. Porquê? Quando tu guardas estas coisas, sincronizas estes dados no seu e-mail, a partir do Google Drive, neste caso, o que é que faz? Suponhamos que um dia, tu perdeste o telemóvel. Então, vais ao e-mail, assim que comprar os de novo, vais ao e-mail e vai na parte do Google Drive, neste caso, instala de novo e estes dados voltam até si, a partir do telemóvel ou no computador. Podes recuperar de duas maneiras. Isto é bom. É muita vantagem neste caso. E isto acontece. Não sei se se lembram, se não me engano, eram em 2011 ou 2010, Rihanna foi algo dessas. Estes artistas de renome internacional estavam a ser atacados neste caso. É nesse tipo de procedimento. Quer dizer, guardavam as suas coisas no cloud, que é nuvem, e depois há hackers que conseguiram ter os acessos a essas clouds e conseguiram tirar algumas fotografias privadas. Isto também meio desconfortável. Os conselhos que eu tenho para si, que utiliza normalmente o Google, o serviço Gmail para enviar e-mails e tudo mais de trabalho, é que não faça esta sincronização, porque com o tempo não terás o espaço para continuar a fazer, enviar e receber mensagens. O que é que tens que fazer é simplesmente desinstalar isto e pronto, ficar a utilizar o seu espaço normal, que o Google dá, o Gmail dá para poderes oferir esse serviço. Pronto, para a resolução deste serviço, quando tu recebes esta mensagem, que não podes enviar nem nada, é simplesmente ir no Google Drive, apaga todos os dados, ou alguns dados que acha que pronto, não te sirvam mais, então apaga e vais continuar a ter o espaço no seu Gmail para poder enviar e receber e-mails normalmente, como sempre fazes. Se tiver necessidade, então compra e continue a fazer essas sincronizações e guardar as suas coisas aí. Isto é muito bom, mas também tem estas desvantagens, que possam prontar de vir quando algumas coisas dessas acontecem. Quando tem um espaço cheio, não pode avançar. Pronto, esta é a dica que eu trouxe para vós, neste mundo virtual, eu sempre refiro isto, porque é muito bom termos esse espaço para podermos partilhar os conhecimentos, aquilo que sabe pode transmitir ao outro. E também, aquilo que não sabe pode perguntar sempre, o saber nunca ocupa espaço, é muito bom isto. Para si que ainda não está inscrito neste canal, eu agradeço desde já, se o fizer, e me ativando o sino, chamam-se sininho, pronto, de notificação, pronto, para poder estar a receber algumas notificações, quando eu disponibilizo uma dica aqui neste canal. Aqui não vêm só dicas, vêm também entrevistas, vêm temas sociais, vêm diferentes assuntos ligados àquilo que é a nossa convivência social. Isto é muito bom, pronto, acho eu, e acho também para si será muito importante e interessante. Neste caso, um abraço e até o próximo vídeo.